Olá fãs do jiu-jitsu, aqui é o Thiago Lapoli e eu vou conversar hoje com um dos maiores nomes da arte suave aqui em Florianópolis, o Saldanha. Saldanha, eu queria que você falasse como foi seu início no jiu-jitsu, como atleta, como competidor, e como você chegou onde está hoje, conte um pouco da sua trajetória. Eu comecei o jiu-jitsu em 92, quando eu dava aula ainda o Crowley e o Hillian juntos na Academia Vick, hoje não existe mais, não sei lá, no centro de Florianópolis. E hoje eu estou conseguindo realizar um sonho, que é ter uma academia, eu sempre tive academia, mas hoje eu consegui ter um padrão, uma padronizada, eu consegui fazer um investimento, fizemos um investimento em uma academia a nível internacional. E hoje o Florianópolis tem uma academia a nível internacional. E como surgiu a oportunidade de criar a Grace Barra Floripa? Tudo surgiu com a bondade do Carlos Grace, que veio morar em Florianópolis, esteve na minha academia ali, visitando a minha academia, conversou comigo, já soube, já tenho passado com os irmãos dele desde 92, já estive no Rio várias vezes, já competi pela Espaço Vital, na época a Grace Barra era um Espaço Vital, inclusive fomos campeão brasileiro em 95 de equipes, tive a oportunidade de estar presente na equipe. Então desde lá eu tenho um amizade com o Carlinhos, e aí sempre tive vontade de ter um empreendimento dele, sua academia definida, e a gente conseguiu realizar esse sonho aí, conseguimos hoje ter uma academia, como já falei, nível internacional para a aula. Certo, então você começou treinando com os irmãos Hillian e Crowley, depois cada um montou a sua academia, você ficou com o Crowley em Grace, e hoje faz parte da Grace Barra, certo? E de fato a Grace Barra tem um grande prestígio nacional e internacional, até pelos campeões de jiu-jitsu e vale tudo, e quem quiser fazer parte dessa franquia aqui em Floripa, onde pode encontrar a academia e o que pode esperar dos treinos? Hoje a nossa academia Grace Barra, ela fez em Santa Mônica, e junto com a franquia Grace Barra, montei uma academia de funcional, chamada Funcional Esporte, a gente já tem um estúdio na Praia da Joaquina, de funcional, hoje eu consegui fazer um investimento a nível internacional, como já comentei, é um balcão, 620 metros quadrados, nós temos todo tipo de condição de treinar um atleta, qualquer tipo de modalidade funcional, então a gente está fazendo um trabalho muito bonito aqui para treinamento, uma grande academia que você seja, se é de jiu-jitsu, se é de várias coisas, você pode usar o espaço de treinamento físico, pode usar, pode treinar, em Santa Mônica, na rua Jóia e Bolaço, 297. Correto. Só, Daninho, para finalizar, desde a década de 90, eu tenho ouvido falar muito sobre você, que você era um dos maiores caça-grossos da cidade do jiu-jitsu, que era sempre difícil treinar com você, sempre um lutador grande, elástico, técnico, e você pretende algum dia voltar a competir? Como é que está isso? Olha, cara, a gente sempre tem aquela vontade de voltar um dia a competir, mas hoje eu estou tão ocupado em algumas coisas, mas com certeza, dificilmente, às vezes, vai ver de novo eu dentro de um ringue treinando, competindo no tatame, dificilmente vai acontecer isso, porque eu acho que, primeiro que o cara, se eu competir, o cara tem que estar realmente exposto ao treino, tem que estar treinado, tem que estar... Mas é aquela coisa, né? Quem sabe um dia eu volto a lutar, fazer uma luta, mas, por enquanto, não é o objetivo meu, a gente não é organizar a academia, organizar o funcional, organizar, fazer... A sua contribuição para o esporte, por enquanto, é criar essa academia de nível internacional, formar os atletas, ensinar a arte suave para o pessoal que procura uma atividade física, uma defesa pessoal, por enquanto, esse é o seu foco, então? Esse é o meu objetivo, mas... É aquela coisa, né? Estou aqui, de vez em quando aparece um, aparece outro patrão, estou sempre treinando, estou sempre treinando, graças a Deus eu treino, todo dia eu treino, boto o timão de treino, não tenho mais aquele vigor que eu tinha antes, já estou com 40 anos de idade, mas estamos aqui, estou sempre treinando, tem um atleta que está ficando comigo, que são competidores, e eu quero mais é que o Jiu-Jitsu venha com a Franópolis e continue com essa imagem que está impondo aí de uma luta suave, uma luta de arte, uma luta que seja boa, honesta, porque a gente, infelizmente, é a nossa arte, porque tem alguns preconceitos ainda, pessoas não têm preconceito em relação ao Jiu-Jitsu, mas a gente vai conseguir mudar isso aí, quem sabe um dia eu luto, não sei, Deus esperava. É, nunca se sabe o dia de amanhã. Bem, quem assistiu o vídeo, se interessou, quer saber mais sobre a academia, a franquia, pode acessar o site graciebarra.com e o blog da academia graciecentamonica.com.br. Saldanha, quero agradecer a você pela oportunidade dessa entrevista, pela atenção, e desejar muito sucesso a você, ao Crowley, ao Carlinhos Gracie e à franquia Gracie Barra. Obrigado pela sua atenção, Tiago, o Tati está sendo, dando essa oportunidade de falar, de poder falar. A gente também tem aqui o funcionalesportes.com.br, que é um outro site também que fala sobre treinamento. Então, vou fazer mais uma vez para vocês. Quem faz esporte, se luta, vai à academia, aqui a gente não tem isso aí, de academia A, academia B, se tem um atleta que quer usar o funcional para te preparar, tu vem, te prepara, e aqui nós temos um condicionamento físico aqui para te treinar, isso é feito. E aí, eu vou fazer. Obrigado. e aí, Obrigado.